Senhoras e senhores, saudações, aqui vamos falar o Leandertão, falamos direto de Sorocaba, olha ele que chegou, falamos direto de Sorocaba, estamos aqui fazendo o terceiro encontro BDA, terceiro não, segundo encontro BDA 4x4 no ranchinho do Turquinho, eu vou dar aquele 360 para vocês dar aquela olhada, os carros do encontro estão aqui, pessoal do encontro, olha a galera aqui, olha aqui ó, atrás, certo? Aí foi, as caminete foram até lá no fundo, aí ficou duas aqui, uma SW4 ali, um arraio com cinza aqui, beleza senhores e senhores? Então, após a vinheta, você confere os melhores momentos do encontro, peraí. Olha esse encontro épico aqui, Dimas Godoy e Geraldo, cara, olha aí, do Carvão São Geraldo, sensacional, e olha isso aqui, guerreiros, olha lá, até o Dimas já virou patrimônio do BDA, olha lá, Dimas. Olha lá, vocês vão ver aqui ó, Dimas Godoy, patrimônio do BDA, aqui ó, patrimônio do BDA 4x4. Sensacional, hein? Sensacional, Dimas. Guerreiros, estamos começando agora, olha o Mr. Elipso aqui ó, ele aí ó. Bom dia a todos. Bom dia, Mr. Elipso. Muito bom dia a todos, todos que nos assistem em algum momento, é um prazer estar aqui, já é o segundo encontro que a gente faz aqui em Sorocaba. Sim, segundo encontro em Sorocaba, Sorocaba é uma cidade boa, bonita, organizada. É, ela é relativamente organizada, é uma cidade que... É quem mora aqui, que conhece, né? Conhece, aqui é bom, aqui é bom. Olha o Dimas. Doze, é o que que é? Aqui no Maracaba, São Paulo. Guerreiros aqui ó, o Geraldão mandou pra nós aqui ó, um, 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 ó, boné pro Netão. Vou até guardar esse boné aqui ó, pra, vai ser o boné oficial de gravar vídeo da Toyota, vai ser esse aqui agora ó, vai ser esse. E aqui ó, é, ó, aqui ó, um, um, uma, uma, um, uma tulipa né, uma tulipa cada um ó. Super MIG, ó, Super MIG, mecânico de perito, PDA 4x4, tá vendo aí? Sensacional, querido, não vou tirar do caixinha, porque aqui ó, tá vendo? Eu preciso levar pro, eu preciso levar pro Sinop, vai ficar dentro das caixinhas aqui. Olha aí ó, que a mão são geral, desse aqui eu vou fazer, morto de fazer o acari com ele, mas tem que ter um. Eu ia mandar um pra cada um lá da, 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 da oficina. Mas como eu sei que você tá de cinzana esse ano, não vai ficar se tivesse de garbosa. Olha aí, MIG, olha lá, MIG, você ganhou um copo, MIG? Ô MIG, o pessoal vem de mim, você tem que conhecer, MIG? Olha o MIG que chegou. E aí, MIG? Claro, MIG. Você gostou do copo? Tá escrito aí, ó, tá escrito aqui ó. É, MIG, perito, super mecânico, MIG. Vai usar ele. Vai? Vai usar ele. Show de bola. Então, ok, começamos aí a, 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 chegando, começando os trabalhos aqui com o Geradão. Show de bola, Geradão. É, seria bom isso aí, levar um pra cada, olha como é que eu levo, cara. Eu ia trazer um pra cada, um pra cada. Não esqueci de ninguém, não tinha, também ia vir um carvão pra cada um. Mas como tá de cinzana, não ia caber. Não ia caber, não ia caber. Mas vai ficar pra próxima. Vai, não? Com certeza. Eu venho de garbosa, vou comprar uma cidade do quarto, eu venho de carretinha, nós levamos uns carvão embora. Exatamente. Show de bola, gente, olha lá. Vamos, vamos, vamos começar o trabalho aqui, daqui a pouco voltamos. Olha lá. Olha o que tá chegando agora ali, ó. James White, o idealizador do, 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 dos encontros, não veio no encontro passado, mas agora chegou. James White. Tudo bem? Bom demais, cara. Olha, olha a nave do James White aí, ó. Que é isso, James White? É ó, aqui, ó, o panhanzinho. Olha lá, ó. Bom dia, olha tudo. Show de bola. Ah, bom dia, olha tudo, né? Tudo bem? Sempre estacionado, bom demais, ó. Toyota, vamos dar uma olhada aí. Preparada pra... A lida, essa... Essa vida. Aí, ó, ele fez uma campanha aqui, Guerreiro, lá daí. Agora eu quero ver. Interlegues, termina só passou. Vamos ver, vamos, vamos ver aqui. Olha isso, Guerreiro. Nossa, sei... Olha. Olha lá. Vai ter coragem, Filipe, né? Agora não tem mais jeito, né, Guerreiro? Aqui, ó. 2.8, 3.0, 78 HP. Ô, Mig. Mig, olha aí. Mig, você tem que... Pode ter que ir embora. Essa é a tua primeira forma. Dá uma olhada. Eu que quero. Olha lá, ó. Olha o James White dando pra ele pro Mig, olha lá. Eu que quero aí. Olha. Olha, Mig. Olha, ó. É, o que quer aí? É, a garbosa não pode turbinar, não, né? Pode ir lá. Olha, olha que bacana. Nossa, que acertacional. O cara que não deixava prontos isso, faz um bateio, cara. Aí eu falei, ele falou, não, depois do dia tal. Eu falei, não, meu amigo, depois de nada. Depois de nada. Aí, obrigado. Chegando mais alguém aqui, aí, ó. Eu falei, olha lá. Eu falei, né? Eu falei, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou resumir em uma palavra, nota 10. Tchau. 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 Olha o cara do Teams! Os caras estão tirando onda comigo, eles jogaram água ali! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí 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 Boa noite! Boa! 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 Amigui! Boa! 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 É verdade! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 Certamente que sim E pra finalizar o encontro, aquela confraternização universal, junto à mesa, olha quem temos aqui, Alessandro, Dona Andrea Rosa, Jujo Zeba, Ah, é o Jujo Zeba. E aí 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 O que é o cara ali E aí O que é esse aí pelado? Tá até pelado. Ele mesmo Dimas Godoy Dimas Godoy O Billy E aí Dona Samara Dona Samara. A Santa que aguenta o Dimas Godoy. A Santa que aguenta esse homem. E a esposa do Billy aqui, beleza, Guerreiros? Aí tá um pouco aqui, tá um pouco do pessoal aqui Aqui ele, pera lá, pera lá Guerreiros aqui, ó James White Tiagão, doutor Tiago Valdir Menardes, a gente tem que ver quem é desses caras aqui Só nada O almoço aqui é Toyota, padrão Toyota Tem que agradecer ao Dimas, padrão Toyota Olha o Newton aqui fazendo o vídeo, ó Pronto Beleciores, senhores, então tá aqui, ó O encontro, enxerramos aqui Tem mais uns aqui, ó Galera aqui, ó Olha o Zizzi Top aqui Vamos lá, vamos pra ser o vídeo do encontro, hein Olha o Zizzi Top, fala aí, Marcelão, Zizzi Top Show de bola Show de bola Fique à vontade, fique à vontade Combinado é uma cabinete lá, hein Não, mas eu tô combinando Nós estamos fazendo bom flow aqui Marcelão foi mesmo, hein Não, mas eu tô, eu tô combinando, gente Ó, o Marcelão viu lá O pessoal fala pra mim assim Netão, você, você não trabalha mais, só faz vídeo No dia que ele foi lá, eu tinha, tava fazendo treinamento com o pessoal E chegou uma cabinete de doido, sei lá No guicho Mas eu não, eu não faço nada Então, vamos fazer Muitar a galera no meio aqui pra tirar uma foto Vamos, vamos, acho melhor tirar ali nas caminhonetes O que você acha? O que você faz lá? E aqui tá meio escurão É, vamos, 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 vamos Isso é só dar uma panorâmica aqui Beleza, guerreiros? Então, deixa eu ver se tem mais Deixa eu ver se tem mais um A galera aí Então, senhoras e senhores O encontro 2023 foi sensacional Desculpa, garçando babosa Beleza, olha o tamanho do ranchinho do Turquinho O Dimas acertou Escolher esse local aqui A gente entra por ali, ó Entra aqui Tem um cafezão aqui A cozinha aqui, guerreiros Fogão de lenha, de verdade Não é fogão de lenha Nutella, não É o raiz Fogão de raiz, olha lá, ó Um fornão aqui pra sapão e bolo Aqui As panelas aqui do, do, da comida Olha só As panelas aqui Olha o tamanho Vai até lá no fundo Então, tá uma engarrada da orinha As caminhonetes aqui, ó Vem as caminhonetes ali, ó Tá ali fora Minha sobrinha tá aqui Fala, sobrinha Cadê ela, tá vendo? Fala, sobrinha Ali, ó Olha aí Beleza, senhoras e senhores Então é isso, ó E desta maneira Encerramos mais um vídeo Vídeo não, né Só um vídeo, né Fala nisso, gente Aqui, ó Isso aí, ó Ranchinho do Turquinho Que aí é um boné deles Pessoal de Sorocaba e região Aqui, na verdade, que é salto do Pirapora Se é o pessoal da Grande Sorocaba aí Se as cidades de volta Pode vir aqui Eu recomendo E é assim Você começa até a temperar a orelha, tá? Tem os bufês aqui, ó De salada Frios Aqui as comidas, tá vendo? Aí tem aqui Feijoada Feijão branco Tudo que você quiser Olha aí Olha só Frutas Sobremesas E aí vão se repetindo Essas ilhas de comida, tá vendo? São as mesmas comidas aqui Guerreiros Sensacional Pode vir aqui Qualidade Nota 10 Show de bola E dessa maneira E dessa maneira Nós encerramos mais um encontro Do BDA O seu canal mais amado do Brasil O BDA é o canal mais amado do Brasil, hein? Com a verdade Deus abençoe a todos E que Deus ilumine cada um de nós E suas famílias E que tenhamos um belo ano de 2023 Amém? Águia Automecânica 4.4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E que Lhe abraço Fica gravando com esse monte de gente Olhando aqui Todos esgolhando Beleza Vamos? Todos esgolhando, gente Todos esgolhando Todos esgolhando, gente 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal